E aí menorzão, vou te dar um papo ver se acata a visão Só tô observando você está indo nessa direção Só que é contramão essa vida de cão Mas se liga veinho, é fácil falar mas ninguém tava lá comigo Em tempos de tribeira nós se encontrou sozinho Tô jovem menino, só tinha um caminho Eu sei meu filho, mas nem sempre a vida segue do jeito que a gente quer Eu falo já passei por isso, quanto tempo eu remei contra a maré Mas eu caminhei com a fé e graças a Deus hoje eu tô de pé Tu tem que ser braço forte, não conta com a sorte pra não ser o Zé Então, Deus está tocando no nosso coração Muito agradecido pela disposição de escutar a visão de como é o mundão Então tá bom, Deus está tocando no nosso coração Muito agradecido pela disposição de passar a visão de como é o mundão Então tá bom, Deus está tocando no nosso coração Então tá bom, Deus está tocando no nosso coração Muito agradecido pela disposição de escutar a visão de como é o mundão Meu irmão De como é o mundão Caralho, Soneca, tá produzindo demais E aí, menorzão Vou te dar-lhe um papo, ver se acata a visão Só tô observando, você está indo nessa direção Só que é contramão, essa vida de cão Mas se liga, veinho É fácil falar, mas ninguém tava lá comigo Em tempos de tribeira, nós se encontrou sozinho Dois jovens meninos, só tinha um caminho Eu sei, meu filho Mas nem sempre a vida segue do jeito que a gente quer Eu falo, já passei por isso Quanto tempo eu remei contra a maré Mas eu caminhei com a fé E graças a Deus, hoje eu tô de pé Tu tem que ser braço forte, não conta com a sorte pra não ser o Zé Então, Deus está tocando no nosso coração Muito agradecido pela disposição de escutar a visão de como é o mundão Então tá bom Deus está tocando no nosso coração Muito agradecido pela disposição de passar a visão de como é o mundão Então tá bom Então tá bom Deus está tocando no nosso coração Muito agradecido pela disposição de escutar a visão de como é o mundão Meu irmão De como é o mundão Caralho, o Soneca tá produzindo de... Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo É o funk da quebrada, caralho 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 É o funk da quebrada, caralho